Música Alô, alô, você meu amigo da loja do Sala, eu sou o Ricardo Gemma e estaremos juntinhos aqui na Super Black Friday que acontece nessa sexta-feira. Lembrando que toda loja está com 10% de desconto, materiais elétricos, materiais hidráulicos, linha completa de moto Esmeril em 5x de R$ 25,98. Ou você pagando à vista, você tem 10% de desconto. Isso sim, é Black Friday aqui na loja do Sala em Monte Alto. E na nossa super promoção, você encontra também na Super Black Friday, esse super conjunto de ferramentas 110 peças Miley Cromada. Atenção, hein? R$ 399 a vista, ou você parcela em 10x no seu cartãozinho de crédito. É isso mesmo que você está vendo. Jogo de ferramentas 110 peças Miley Cromada, R$ 399 a vista, ou em 10x no seu cartãozinho sem juros. Está fazendo um calor imenso aqui em Monte Alto e toda a região. E aqui você encontra uma linha completa de ventiladores de teto das melhores marcas, a partir de R$ 109,80. É isso mesmo, a partir de R$ 109,80 com descontos super especiais em Black Friday. Parte elétrica e hidráulica com os melhores preços, você também encontra aqui. Parcelamento super facilitado para os seus clientes. Aqui qualidade, bom atendimento, está construindo ou reformando. Parte elétrica e hidráulica com ótimos preços, você só encontra aqui. E lembrando com essa galera super motivada e vendedores nota mil. E vem pra onde, rapaziada? Vem pra onde, rapaziada? Vem, vem, vem.